Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada I've been trying to call I've been on my own for long enough Baby, you can show me how to love Maybe I'm going through with your jewels You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I'll look around and since it is cold and empty No one's around to judge me I can see clearly when you're gone Oh, oh, and I said, ooh I'm blinded by the lights Now I can sleep until I feel your touch I said, ooh Que este momento lindo que estamos vivendo hoje De sintonia, de amor Esteja presente sempre em nossas vidas Que possamos se entregar Sem ressalvas Sem medidas E que nossa história de vida Seja abençoada por Deus Que seja eterno Amo você Amo você Desde pequena Sonhei em casar na praia Sempre amei o sol O mar E um dos dias mais importantes da minha vida Não poderia ser em outro lugar Você sem dúvidas é a pessoa perfeita que Deus poderia ter colocado em minha vida E hoje estamos aqui Eu, você, Deus Eu, você, Deus, nossos pais, famílias e amigos e o mar Muito obrigada Muito obrigada, amor Por ter tropado tudo isso comigo E hoje eu prometo que vou te fazer feliz a cada dia Prometo que eu vou sempre procurar evoluir como pessoa Prometo que eu sempre estarei assolada nos momentos bons e ruins Nas batalhas e nas vitórias Nas alegrias e nas tristezas Na saúde e na doença Até a gente ficar bem velhinho e morrer Amo muito você Amo muito você Amo muito você Amo muito você? I've been making money on the road I've been getting lit at my shows All around the world You can't tell me shit You can't tell me shit Oh 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 oh